Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente vai falar sobre o que vocês podem entender, mas a gente vai traduzir o que eu digo. Eu estou muito feliz por estar aqui, eu amo o apoio, eu amo o Brasil, e eu estou muito feliz por estar aqui, eu não posso esperar para te ensinar um pouco sobre o meu experience na fitness, sobre minha vida, sobre a vida, sobre a vida de Ziz. E nós estamos aqui para responder qualquer pergunta que vocês já sabem sobre treinamento, sobre gym, esthetics, nós estamos aqui para ajudar vocês, vocês são a nova geração, então nós estamos aqui para oferecer o nosso advogado, meu amigo Teguro, com o Pilar, e nós estamos animados, Deus te abençoe. Mano, ele fica muito bom pra fora, rapaz, fala inglês, vai ter uma parte, link a letra, mas vai ser bem rápido, vou passar bem rápido, valeu para eu pagar a luz, agora está bem no vídeo, então vamos lá. Eu vi o meu Instagram, eles chamam o Brasil em Pata-Pata. Eu não sou o Brasil, mas eu não sou o Brasil, mas eu sou o Brasil. Fala com ele, eu sou o Brasil, mas eu sou o Brasil, mas eu sou o Brasil, mas eu sou o Brasil, fala com ele em inglês. Eu tenho aprendido demais com o Tão Lúcio, tenho aprendido demais com o Chespa também, com muitas pessoas, eu nasci, o Arnold, o Ned, o Gavé, todo mundo aí tem que me ensinar muitas coisas. Mano, aqui está dormindo, eu pesquisei o hotel, eu olhei o hotel, eu visualizei esse lugar, eu visualizei o Polo Norte, saindo de shortinho, correndo, eu falei mano, eu quero ir para o Polo Norte, eu vou chegar lá, cheipado, fazer uns vídeos correndo lá, não sei o que eu vou fazer não, quase morri, né, no meu nariz, o pessoal sai sangue, é, mó treco. Eu visualizei, nós viramos no Egípcio, visualizei, então o Guru foi uma inspiração, né, o Guru tinha essa coisa de egípcio e tal, então eu visualizei naquele lugar, né, então tudo foi devidamente visualizado, agora calma lá, muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês agora, você tem que colocar suas organizações em algum lugar, porque isso aí você perde, você precisa registrar, você precisa daquele registro, porque quando você lê-las... warri, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Tá com medo, rapaz? Assustou, passou do 25 e já comecei a ficar com medo, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Eu não gosto de pré-treino, eu passo mal, são poucos que eu posso tomar, aliás, o Devastor é muito bom, esse não passa mal, mas a maioria, mano, é sério, eu não sei o que você tem nessa porra aí, eu não gosto do Guru, para de ser chato, para que você não vou gravar um vídeo falando mal de você, agora. Ah, mano, fica chitado, vamos treinar, vamos quebrar a academia lá, vamos quebrar a headfish lá. Não, é o seguinte, você é fraco, você faz pré-treino, é o seguinte, mano, eu e você no PT, mano, o tempo? Não é nada, velho, ok? Eu pago pra você, eu pago pra você, paga, se não pagar eu não consigo nada. A única chance é essa. Você vai? Mano, não. Vai sim. Curteiro. Que balada, então. Hoje? Domingo? Tô suando. Tô passando por gelado. Tô suando. Tô passando por gelado. Tô preso. Tô preso. Vamos treinar. Porque a galera não sabe que tem canal. Ninguém sabe que tem canal. Fala aí pra galera do seu canal. Ó, o canal tá bela feras, galera. Tem meu canal pessoal, tá mostrando vídeo lá, pá. A galera pede. Só que a galera não sabe que tem canal. A galera encontra, fala, ativa de um... Se sumiram do canal do Toguro, fala, não, tem meu canal pessoal. Tá atrapalhando a galera, velho. Tem muitos atletas que estão preocupados só com si mesmo, com shape, com campeonato e tudo mais, e esquece dos fãs. Então ele tirou isso muito do Toguro, o tratamento dos fãs, responder os fãs, né? Até eu ando prendendo com o Toguro lá. O Toguro responde um por um, pô. Manda áudio pros caras. Afinal, vem um rei dele, converte o cara, manda adesivo pro cara. É, mano. Jogo de mente mesmo. Trena na mente do cara. Realmente isso, né? Tromei ele aqui na parada. Mas é isso aí. Muitos de vocês, que assistiam os vídeos dele, tem que saber, dele tem que saber que ele era uma pessoa completamente diferente do que ele era e eles eram apenas fãs. E a única maneira que eu puder, com o maior respeito, foi um grande fã do Toguro. A maneira melhor pra ele representar os Ziggs aí, né? Falar como ele era fora das câmeras, era um cara simples, sempre animado, engraçado, um nerd, né? Que custia games e tal. Ele era um cara simples também. Ele gostava de videogames, croutons com seus amigos, e apenas rindo e sendo um clã. Ele era um cara simples, gostava dos jogos de computador, né? Videogame. E ele gostava de estar com os amigos, e sempre tá fazendo uma graça ou outra, né? Sempre dá renda, sempre tá fazendo uma piada, etc. Eu não presto. E depois... Galera... Vamos tirar foto agora, vamos tentar tirar foto com todo mundo, depois partir o treinozão. Pergunta pra cinco pessoas aí, aleatório, o que que eles acharam, ponto forte, ponto positivo, o que que eu posso melhorar num próximo evento. Cinco minutinhos de vídeo, vídeo rápido, vamos ficar um vídeo curto. Vídeo longo, né? Vamos lá, galera. E aí, galera, canal do YouTube aqui do Toguro, Shape Inexplicável. Bora! Bora! Vamos aparecer no vídeo. Salve! Salve, salve! E aí, meu, o que que você achou da palestra aqui hoje? Porra, muito interessante, velho, escutar os caras falando aí, o Akla, o Toguro, os caras tem, porra, milhões de seguidores aí. Muito legal, muito bacana. Certo. Valeu, irmão. Tamo junto. Vamos procurar mais um aqui agora. E aí, galera, manda um salve, Shape Inexplicável. Tá aqui, ó, meus queridos amigos. Salve, Shape Inexplicável, galera. E aí, o que que você achou, mano, dois aqui da palestra? Cara, foi legal, hein? Muito maneiro. Curtiu mesmo? Curti de verdade. Viria outra vez? Ah, com certeza. Sério mesmo? Sério, não. Isso aí, cara. Tá junto do seu nome? Wagner. Beleza, Wagner. Tamo junto, pai. E aí, irmão, beleza? Tranquilo? E aí, e aí? Dá um salve aí no Shape Inexplicável, man. Você curtiu a palestra, pai? Nossa, muito boa. De verdade? Foi muito boa. Foi demais. Foi da hora. Foi da hora. Certo? Quer falar alguma coisa, mano? A gente ganhou vários prêmios. Uma experiência inesquecível. A gente curte muito aí o canal. Me ajuda, né? No auto-desenvolvimento. Certo, pai. Isso mesmo, cara. Mente aberta, mente blindada, né, man? Nice. E aí, tudo bem, pessoal? O que vocês acharam da palestra aí? Top. 100%. Top mesmo? Top demais, mano. Curtiram o brinde? Sim. Curtiram o tempo? Com certeza. Obrigado, mano. Aqui é o mais bingado da vida, mano. Sério mesmo? Sim, tudo bem. Obrigado, viu, cara? Um abraço aqui, pai. Sou fã, mano. O cara é o... Tamo junto, viu, pai? É nóis. Tamo junto. E aí, galera? Curtiram mesmo? Foi bom, pai. Curtiram? E aí, irmão? O que você achou da palestra, pai? Ziz mudou a minha vida. Certo, irmão? Sério? Representando aqui todos os caras tristes. Obrigado a todos aí. De coração. Certo. Irmão do Derrota, o que você achou da palestra? É, top. Só que é pra onde eu vou. Pro último lugar da fila, mano. Só pra tirar fotos com os caras, você acredita? Ah, mano. Vai demorar o quê? Meia horinha? Os últimos serão os primeiros, cara. Tá tranquilo. Então eu vou com toda fé. Com toda fé. E aí, mano? Bateu o pré-treino? Curtiu, mano? Tá curtindo a palestra? Muito foda, muito foda. Legal, pai. Você curtiu, men? Foi demais. Top, top. Dá um salve aí, galera. Shape inexplicável, men. Já fui fã também, cara. Já fui fã, mano. Acreditei. Tô aqui, pô. Tá feliz, irmão. Salve, salve, galera. Shape inexplicável. Já fui fã também, galera. Acreditei. Tô aqui, irmão. Aí sim, pai. Aí, pai. Tamo junto. Bora. Bora. E aí, mano? O que você achou da palestra, Arnold? Ah, top, né, mano? Pô, da hora. Toguro é aquilo. A gente já conhece, né? O que me surpreendeu foi o Aquila, hein, mano? Nas palavras e tal. No que passou. Sim. Mas o Toguro, a gente... E o legal do Toguro é você ver o seguinte, né? A cada palestra, ele melhora ainda, né? Melhora ainda. Melhora ainda. Nas câmeras, ele é foda. Só que... Às vezes, ao vivo ali, ele dá uma, né? Mas eu... Cada vez melhor, mano. Porque ele abre o coração, né, pai? Pô, demais. Da hora, da hora, mano. Curtiu, velho? Opa, da hora, mano. Curtiu? Curti. E aí, Watt? Quer um salve, pai? Chama. Chama aí a música, hein, pai? De Berking vou passar e vou passar na sua rua. Que lutaram nós vai tá. E ela... Sabe por quê? Quebrada venceu, então. Quebrada venceu. Comprei uma hornete e uma xijota. Quebrada venceu. É isso aí, ó. A melhor palestra da vida. Eu me acredito. Tamo junto, pai. Melhor palestra da sua vida? Melhor palestra. Incentivo muito. Isso aí, pai. Galera, salve, salve, shape inexplicável aí, ó. Salve. Salve. Já fui fã também, galera. Acredita, mano. Eu tô aqui porque eu acreditei, mano. Salve, salve, irmão. Salve. Salve, Tati. Uau. E aí mesmo, a galera curtiu? A galera curtiu demais, pai. Sério mesmo? Sério mesmo. Fidelizou. Tá aí o pessoal agora tirando foto aqui no nosso evento. Ó, Alemão. Aí. Tamo junto, Alemão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Legal pra caramba. Tão tirando as fotos aí agora. Tadalas, tá pego, mano? O pré-treino tem que ser vendido por quê? Mano, que vinha um bagulho junto, que vinha a parte ou junto, até. Pra passar o efeito do pré-treino. Porque você acaba o treino e você consegue cortar o efeito. Mano, o mogulho é forte. E você vai treinar depois e quebrar tudo, velho. Pelo amor de Deus, vamos quebrar tudo lá. Porque a carimeia vai sobrar nada. Vai destruir como nunca. Uma pena você não conseguir dar mais mortal, né? Consigo, caralho. Quê? Aqui não, aqui não, mano. Por que não dá? Ah, o teto, sei lá. Então você quer dizer que você não consegue? Consigo. Cadê? Não, na carimeia eu dou, caralho. Ah, tá bom. Então você quer dizer que você não consegue? Não, consigo, mano. Não, na carimeia é melhor. Ah, é melhor lá? É melhor lá. Então você não consegue aqui, né? Entendi. Ah, assim, consigo, mas não vale a pena, mano. Você para de ser chato, mano. Você para de ser pisão. Estou falando sério, ó. De verdade. Eu sou muito celerado, vocês estão ligados, mano. O pé de treino me deixa assim. Tem quem goste, mas já foi na fase. Quando eu era mais novo, eu tomava termogênico. Hoje eu não gosto, mas são poucos que eu tomo. Devastar é muito bom, inclusive. Eu gosto. Ah, mas preciso treinar logo, né? Vamos ver no treino. Porque, mano, ficar preparado não dá também. O que você achou do teto? Mano, é muito legal, cara. O shape dele é bonito, mano. Pessoalmente. Fala em inglês com ele, pô. Ah, vai tomar no seu computador. Pessoalmente. 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 Eu amo o Toguro. Vamos tentar. Isso é engraçado. Pessoalmente. Toguro é meu amigo. Toguro é seu amigo? Sim. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo também. O que? Beleza. Ele é um lutador. Sim. Eu sou um amador, então tudo bem. Ele falou que ele é meu namorado. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você aprendeu o seu inglês? Você aprendeu o seu inglês na hora de lá? Fisk? Videogame? Ah. Zelda? Zelda. Zelda. Mortal Kombat, Tekken. Mortal Kombat, Tekken. Zelda, Pokemon, Pokemon. Zelda, Pokemon. Você joga Tekken? Pokemon. Seguinte. Chess. Desafiar é como, pai? Chess, bro. Desafiar. Desafiar. Palavra em inglês? Challenge. Challenge? Challenge. Ah, Tekken. Tekken. Inha Tekken. Ok. Quanto? 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 Um fight? Não. Três fights. Quanto? 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 Vai ter que sacar o dinheiro, pai. Fique em atenção. Quem você usa? Qual personagem? Qual personagem você usa? Qual personagem você vai querer usar? Mano, eu não jogo Tekken, eu joguei uma vez o Tekken, cara. Não sei, mano. Eu jogo Garudem. Bateu! Bateu! Você vai de onde, pô? Eu vim lá de Brasília, cara. Eu peguei um voo. Aí eu passei a madrugada editando o vídeo pra poder estar aqui com vocês. E você vai embora a que horas? Vou embora às 5h50 da manhã. Que aeroporto? O aeroporto de Guarulhos aqui. Vai ficar na Casa Maromba lá, pai. Caraca, satisfação. Até às 5h da manhã lá. Que isso, chega eu tô tremendo, cara. Tamo junto, vai treinar com nós aí. Bora treinar, bora tomar mais pré-treino aí pra poder fazer aquele treinão top. Ele é o ET da Nascar. É, eu sou o ET lá. Você tá com medo, mano. Tá com medo, mano. É isso, cara. Veio de Brasília. Comprou a passagem pra estar com nós, velho. Caramba, mano. Satisfação. Satisfação. Que brinque você ganhei hoje? Eu peguei essa camiseta. Eu ganhei pré-treino respeito. Cocteleira. Peguei aí uma barrinha, dose de uen. Tô preparado. Vai treinar, vai treinar. Tô preparado. Só a gente chamar. Cheipado ou pertinho? Cheipado. Cheipado. Único boliviano, quer vir aí? Único boliviano. Falei pra ele. Eu sou o único boliviano que... Ganhei o brinde aí, cara. Ganhei o brinde. O cara tá no meu curso, mano. De blindagem de mente. Curtiu aí? Bom dia. Muito, muito. Eu sigo você e adivino muito você. Estamos juntos. Gostou a inspiração pra mim. Você também. Felicidade, mano. Pesado. Doeu aí na barriga? Pesado pra caramba, velho. O cara tá dozíssimo. Pesado, velho. Só fã do Ziz. Tem uma história aí. O Ziz aí. Uma admiração. 5 anos aí. Tem um irmão que faleceu também. Quem que é Sofia? Sofia é minha filha. Legal pra caramba. Ele é doidão, velho. Tem dois? É. Dois. Me diga um pouco sobre a tatuagem. Ele falou pra você falar um pouquinho da tatuagem. Bom, sobre a tatuagem. Olha os caras todos treinando na academia. Redfish, caralho. Lotaram a academia, velho. A XJ, velho. Olha os caras de XJ aí, ó. XJoteira, velho. Ó. Será que grita mais que a nossa? Eu duvido gritar mais que a nossa, velho. Jamais gritará. Tá na corda que era hornet, velho. Ó. XJoteira. Acho que não grita, não. Vamos ver. Tem um escapamento aqui, pá. Então é isso, galera. Acabei de dar palestra. Venho aqui pra academia Redfish. Tô cuidando do marketing aí da galera. Mas hoje é só um treino. Tá liberado pra galera. A galera vai treinar, não vai pagar nada. Lotamos a academia, hein. Olha. Lotou, lotou, hein. Aqui, Felas, ó. Bonitão, hein. Ó. E aí, doutor? Tá baixo, hein. Tá baixo o golzinho, hein. Opa. Tá lotado a academia, rapaz. Tá lotado? Tá lotado, vamos ver, velho. Chegamos. Chegamos, bora treinar, né, rapaziada. Tá toda treinando aí. Só os monstros, velho. Olha o tamanho dos caras. Tá shapeado, oh my brother. Shapeado. Olha lá. Esse novo morador da casa aí, por enquanto. Vai lá treinando aí, olha lá. Shapeado, oh my brother. Veio de moto, de Floripa? De Floripa, seis horinhas. Caraca, vem na motoca branca ali, galera. Uma engenharia, 250. Isso mesmo, 250, né? Deve ser a 300. 300, velho. Olha lá, rapaz. Anda, pô, olha lá. Bota o GPS aqui pra não tomar chuva, ó. Vai que vai. Vai que vai, mano, ó. Tem um XJ também igual a tua. Olha aí, XJ. Tem falado, o primeiro é que deu 299. Rapaziada Domingão treinando aí, ó. Ei, ei, ei. Tá bem? E aí, curtindo aí o treino? Vamos pro lado dele, pai. Pra você aí, hein? Bora. Olha lá. Atrapalhando a menina aí. É, então. Bora pro jeito, ó. CK, vai. Então, brother, pra que que serve isso? Pera aí. Eu não usei isso aí, não, pô. Comentei armas desde 1972, ó. Isso era o mesmo? E você que fabrica? Eu nunca treinei com isso, né? Vamos ver. Segura aí mesmo. Como que é? Boca aí. Tá certo aqui o tamanho? Certo. Pegado bem, desculpa. Vamos ver aqui o outro pra frente, ó. E aí, pra você pegar sem ver. Aqui, ó. E? Vai tá certo aqui. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. E aí, ó. Deixa eu roubar, mano Você que produz isso aqui, o que é? Isso eu trouxe presente pra você É nosso? Sim Essa cor aqui é representante de você mesmo Mais ou menos sempre Satisfação E vem de como aqui? Entra no Instagram, é temonstra.br Aí já manda um link no mercado Qual que é o valor disso aqui, rapaziada? Isso é bom Duro eterno, né, mano? E você fabricou em Porto Acó? Não, não fazia nada Esse borrachado Curtinho, mano Olha lá Exato, rapaziada Tá tomando, né, Pedro? Fogo, né? Fásico, né? Fásico, né? Vamos juntos aí, pai 300km aí, velho Venha era da onde? De Piracicaba Caraca, que curtiu os isso aí, pai? Pesado Pesado Os rodeadores eram de ar Fizeram do que, hein? Botinho ali, ó Botinho CG, pai? CG, mano Os caras é bravo, né? Esse ainda é esse, cara, hein? Caraca Sobrou nem uma dose Pega dois pré-treinos lá, pô Porra Respeito, pega lá É bom estar acordado Já, mano Vocês não pegaram o pré-treino, né? Não foram na palestra, não, pô? Já vai já pré-treino usado, aí Que isso? Deus abençoe Pega duas coqueteleiras também, pai Vou motivar a molecada aí, ó Joga basquete, pai? Não Já tive isso aí, não, mãe, ó Rapaziada, aí, ó Gostou da palestra, pai? Venha lá de Florinda Porra, palestra muito da hora Vim lá de Brasília Porra, satisfação Peguei uma... Coteleira Coteleira É gata, pai Olha aí, Toguro só somando com a gente É, pai Quer ir pra casa maromba, pai? Cheio papo Cadê a paga, pai? Pra nós encostar Vamos começar tentando, tá ligado, né? Mano, olha aqui o que esse cara tá vendo, velho Mas eu tô triste, velho Foi embora, né? Foi embora, né, mano Passou um mês rápido, hein, velho Um mês foi rápido Passou um mês certinho, deu 30 dias? Deu Deu Passou, mano Mano, quem vê vídeo no YouTube De como bolar, velho No YouTube dá pra ver tudo hoje em dia, né? Dá, uai Ainda mais porque lá fora Esse trem é liberado, né, velho Mas ele falou que na Austrália é liberado? É E se liberou esses dias? Caralho, velho Eu não curto essas paradas Eu também não Eu não curto Então é isso aí, galera Tchau, tchau 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 Triste, é tarde? Estou cansado Estou cansado Eu vejo você em breve Eu vejo você em Sushi É, eu vou Ele está preocupado com Sushi E eu vou para Austrália Ou em janeiro Ou em janeiro tem a Parada do Jeff Sage na Índia Será que vai dar para isso? Vamos ver Vamos acompanhar, dependendo da galera Espera ai como vai ser É dever meu Colocar de shape né Dever Eu preciso de você em casa? Sushi Tá se despedindo da galera ai Eu vou, eu também Você não? Você não quer? Sim, claro Eu disse que vocês estavam relaxados Vamos levar ele lá? Vamos, partiu Você tem uma câmera também? Sim Sim É O... 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 O que você acha dessa viagem? A casa de Toguro? A casa de pre-workout? A viagem foi boa A pre-workout também foi boa A viagem 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 foi boa Carnaval, fevereiro E em janeiro, vamos para a cidade Obrigado Ela está indo embora agora Ela comprou a camisa do Brasil Olha, eu tenho algumas Fique cuidado para dormir Ela falou que vai fumar para dormir A maioria dos bodybuilders usa Essa parte fitness Eu particularmente não uso Eu curto, mas eu não tenho nada contra A galera usa como relaxante muscular Então é isso, partiu Tô finalizando o vídeo para vocês Queria só lembrar Que tá rolando sorteio no meu Instagram Hoje é terça-feira de madrugada Mas tá rolando Vou ler no meu pote Pulseira Um vapor Arroba Toguro Dá tempo de participar ainda Sorteio será a regressão da quarta-feira Tô vendo o Matrix ali Que de antigão, mano Mas, Fideliza O Chess foi embora Tô muito... Bateu a saudade já O gringo aí passou um mês, velho Passou muito rápido, mano Quero agradecer a todo mundo Que curtiu essa temporada dele aí Em janeiro, fevereiro também Em Sydney, na Austrália Fazendo um conteúdo fudido para vocês Nós estamos juntos Fideliza, nós